aí ó uma aparição rara aqui no lago aqui ó um tamanduá ó no muro de casa na frente olha lá ele fica brabo rapaz não pega não tadinho do bichinho nós vamos salvar ele aí ó na frente do lago aqui em paraíso do norte ó brabo rapaz as cachorras quer pegar ele não ó aí ó leva ele mais no canto lá o tui aqui na fazenda mineira o tui vai soltar ele vira ele pular de lá tui lá mas não embaixo não aí vamos ver se o bicho sai ali ó